Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 31 de março, sextou e sexta com alegria, né pessoal? Essa sexta-feira vem trazendo finalmente muitas notícias e novidades para você aposentado e pensionista, começando aí com os pagamentos liberados e também eu vou trazer outras quatro notícias. No total, nós temos aqui, pessoal, cinco notícias nesse Boletim. Cinco notícias de utilidade pública para você aposentado, para você pensionista, para você beneficiário da Previdência Social, para você ficar por dentro aí dos seus direitos. E eu vou trazer aqui agora para você aposentado e pensionista uma informação que saiu a poucos instantes e que eu sei que você vai gostar. Então, fica até o final do vídeo porque eu tenho certeza que você vai se surpreender e até o final desse vídeo você esclarecerá todas as dúvidas em relação aos direitos dos aposentados que saíram nessas últimas semanas, né? Nesses últimos dias. Eu vou atualizar vocês aqui agora com cinco notícias para aposentado e pensionista do INSS. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui do nosso canal. Como sempre, vocês sabem, eu estou aqui trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias aí do dia e da semana, né? E olha só, gente, pelo menos, finalmente ótimas notícias, né? Chegou aí o grande dia. Eu vou trazer sobre algumas liberações para vocês. Eu vou trazer nesse vídeo várias informações de interesse dos aposentados e pensionistas e informações importantíssimas, tá? A respeito desse pagamento. Então, prestem bastante atenção para as mudanças que estão ocorrendo no pagamento de vocês, tá? O governo já se pronunciou, ele criou um Ministério para a Previdência justamente por causa do tanto de mudanças que eles têm de planejamento dentro desses quatro anos de governo. Principalmente esse primeiro ano, que é onde ele tem a PEC, a famosa PEC do estouro, aonde o governo pode gastar um pouco mais. Ano que vem, o governo vai ter que rebolar em relação ao orçamento, né? Junto com o Congresso. O ex-presidente Jair Bolsonaro retomou ao Brasil, a oposição agora já declarou uma forte oposição contra o governo Lula e no Congresso vai pegar fogo. Então, tem muitas mudanças, tem muitas informações importantes a respeito dessas mudanças que estão sendo tomadas, tá? E esse vídeo está lotado de informação para vocês que estão aí do outro lado me assistindo, que são aposentados e pensionistas. E claro, bem rapidinho, não esqueças de se inscrever aqui no canal para sempre ficar por dentro de todas as novidades, porque tem muita mudança, vocês não fazem ideia, gente, do que está sendo preparado para vocês, beneficiários da Previdência Social. E se eu fosse você, não perderia tempo, já se inscreve aqui embaixo no canal imediatamente, aqui embaixo tem um botão escrito, inscreva-se em vermelho para quem ainda não é inscrito, clica nele e estará inscrito para a parte dessa rede de apoio. Também ative o sininho das notificações e compartilha esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. E claro, né gente, deixa o like aí, deixa o joinha que ele dá uma força tremenda para o nosso canal. Não esqueça que eu também estou lá no Facebook, estou lá no Instagram, eu aguardo vocês, é só pesquisar por Alô NSS e você nos encontra nas principais redes sociais. E eu aguardo todos vocês lá, tá? Sem mais delonga, vamos para o que interessa, começando com a Charada do Dia, que foi enviado pela nossa querida escrita do canal, que é a Quinha, Quinha de Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo para todos de Natal, para todos do Rio Grande do Norte, um beijo para você, Quinha, em especial, que pegou um pouquinho do seu tempo aí, né, separou, para poder ajudar outras pessoas, né, deixando a sua charada. E quem não conhece o canal, pode achar que a charada é só entretenimento, mas não, tá gente? A charada, ela é qualidade de vida, porque já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício de charada ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então participe por você, pelo seu bem-estar, pela sua saúde mental e também deixe sua charada, faça como a Quinha fez, deixe sua charada aqui nos comentários para poder ajudar outros aposentados. Você estará fazendo um bem que você nem imagina. Olha o tanto de gente que está assistindo esse vídeo agora. Essa e muito mais, né, porque o vídeo, tem pessoas que assistem à tarde, à noite, ele vai aí alcançando mais pessoas conforme os dias. Então muita gente ainda vai se beneficiar com essa charada e a quantidade de pessoas que a Quinha, do Rio Grande do Norte, de Natal, fez aqui para eles. Então vamos ver se a gente acerta? O que é o que é? Dá um pulinho para cima e se veste de branco. Você sabe o que é? O que será que é que dá um pulinho para cima e se veste de branco? É fácil, é muito fácil essa charada. Eu quero ver se vocês vão acertar. Obrigada, Quinha, por ter enviado e vamos ver. Já, já, já vou trazer a resposta. Vão comentando aí que daqui a pouco eu vou trazer para ver se você se acertou ou não, tá bom? Mas agora eu quero falar da aposentadoria, gente. Vamos falar da revisão da vida toda? Quem aí entrou com o pedido de revisão da vida toda no INSS ou na Justiça? Teve alguém que foi atrás? Comenta aí para mim que eu quero saber. Porque olha só, o INSS, ele fez, gente, um novo pedido ao STF para suspender ações da revisão da vida toda. O Supremo julgou em dezembro a correção do benefício, o INSS voltou a pedir ao STF a suspensão das ações da revisão da vida toda na Justiça. Em 13 de fevereiro, o INSS havia feito a mesma solicitação. Lembra? Que o novo pedido vem em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que após a primeira solicitação de suspensão, deu um prazo de 10 dias ao INSS para apresentar um cronograma de pagamento da revisão da vida toda aprovada pelos ministros em dezembro de 2022. E na petição que foi protocolada agora dentro dessa semana, tá, pessoal, o que aconteceu? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, que representa o Instituto na Justiça, afirma ser necessária a publicação do acordão pelo STF com os parâmetros finais para que o órgão possa fazer busca no sistema interno e definir quem tem direito à revisão e determinar o pagamento, incluindo os gastos no orçamento da Previdência. E dentre os argumentos usados pela AGU estão os de que, sem os parâmetros finais, não há elementos mínimos que autorizem uma deliberação dos órgãos competentes quanto ao tema, ainda que seja somente uma estimativa, né? E para que se possa apresentar um cronograma minimamente factível, imperioso, que ocorra o quanto antes a publicação do acordão, para que sejam conhecidos os seus exatos termos que impactam decisivamente no seu cumprimento. Isso é o que diz o trecho da petição, tá? Em resposta, o LEPREV, o IEPREV, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, ele participa do processo no STF, ele apresentou uma manifestação e que aponta ao Supremo a falta de cumprimento da decisão por parte do INSS e solicita a não suspensão das ações judiciais. E aí, olha só, né? Quem determinou a suspensão da revisão da vida toda lá atrás foi o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, porque o STF iria julgar o processo. O STF já julgou. Então, é correto que juízes e tribunais que estão tirando a suspensão voltem a julgar essas ações. Isso, quem disse, foi o próprio advogado João Badari, do IEPREV. E para ele, o INSS já poderia ter feito os cálculos para pagamento da revisão. Primeiramente, se mostra importante ser trazido o fato de que o INSS possui todos os sistemas disponíveis para cumprimento da decisão e o processo agora está no gabinete do relator para que seja definido e publicado o acordão. Em nota, a AGU afirma ser necessária a suspensão dos processos para garantir a isonomia nos julgamentos, evitando que decisões judiciais individualizadas apliquem entendimentos diferentes para situação semelhante. E a Advocacia Geral também afirma que a publicação do acordão deve ser feita antes da apresentação de um cronograma para que seja possível ter clareza sobre o alcance da decisão. Então, gente, o que o INSS propôs ao STF agora é que você precisa, né, o STF precisa publicar o acordão, que ainda não foi publicado. O acordão é a decisão do STF, né, com todas as regras que o INSS tem que seguir. E isso não foi publicado. E aí ele pede, por quê? O INSS está dizendo que vai fazer igual a revisão do artigo 29. O que é a revisão do artigo 29, né? Para quem trabalhou entre dois... Trabalhou não, se aposentou, recebeu benefício por invalidez entre 2002 e 2009. Dentro desse período, o INSS cometeu um erro que calculou os benefícios com base na média de 100% da contribuição. E pela regra, na reforma de 1999, foi alterado isso, né? Teria que ser considerado 80% das maiores contribuições, e não todas. Ele tinha que descartar as 20 menores contribuições, o que ele não fez, e acabou pagando menor vocês. E aí, como estava sobrecarregando o sistema judiciário, e também o próprio INSS com o requerimento, o INSS se propôs a pagar em 10 anos todo mundo. Então, ele fez um cronograma, que foi de 2013 a 2022, e aí ele pagou, dentro desses 10 anos, todo mês de maio, ele pagava um lote de beneficiários, né? Então, ele se organizou para pagar, e aí ninguém precisou entrar com a ação pedindo, porque foi automático. O INSS está propondo o mesmo processo com a revisão da vida toda. Ele está propondo que o STF publique esse acordão com as regras, ele vai parametrizar o sistema com essas regras, vai buscar no sistema todos os que teriam direito ao benefício e não foi aplicado, independente de ter entrado na justiça ou não, e aí ele vai ver quem tem direito. Tendo essas pessoas, ele vai saber quanto ele tem que pagar, e ele vai conseguir fazer um cronograma de 1, 2, 3, 10 anos que seja, mas apresentando, mostrando como que ele consegue pagar todo mundo automaticamente e quem ele iria pagar a cada lote. Então, é isso que ele está pedindo. A revisão da vida toda, ela é uma ação judicial, na qual os aposentados pedem correção do benefício para incluir no cálculo de aposentadorias, auxílios e pensões, as contribuições feitas antes de 94, beneficiando quem tinha pagamentos maiores antes do início do plano real. No julgamento em dezembro, por seis votos a cinco, o Supremo definiu a seguinte tese, que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário, após a vigência da lei 9876, que foi a reforma da Previdência de 1999, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Então, na época, a regra da transição aplicada aos segurados do INSS criou duas fórmulas para apuração da média salarial utilizada no cálculo dos benefícios da Previdência. E pelas normas, quem já era segurado do INSS até 26 de novembro de 1999 teria sua média salarial calculada sobre as 80% maiores contribuições realizadas a partir de julho de 94. Já para os trabalhadores que iniciassem suas contribuições a partir de 27 de novembro de 1999, a regra permanente estabeleceu que a média salarial seria calculada com os maiores salários de todo o período de contribuição. E quem tem direito à revisão da vida toda, por enquanto, antes de ter sido publicado o acordão, estamos entendendo que tem direito o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência, né? E é preciso ainda que o benefício tenha sido concedido na base das regras da Lei de 99. Nesse caso, a média salarial calculada para apagar a aposentadoria tem que ter sido feita com os 80% maiores de salários desde julho de 94, quando o plano real passou a valer, deixando para trás outros valores. A correção, ela só compensa, no entanto, para quem tinha altos salários antes do início do plano real. Aqueles trabalhadores que ganhavam menos não teriam vantagem. Se incluísse a remuneração antiga de baixo valor, poderiam diminuir a aposentadoria que ganham hoje. Então, por isso, é importante você ter esse conhecimento para você tomar a decisão certa. E a revisão da vida toda, ela é apenas um dos benefícios aí. Ela é apenas, pessoal, um dos tipos de revisão que vocês têm direito. O INSS, ele realiza hoje, por lei, diferentes tipos de revisões e que não é apenas o da revisão da vida toda. Alguns dos principais tipos de revisão existem mais do que esses seis que eu estou trazendo aqui, mas só para vocês saberem os principais. Um é a revisão da vida toda, que é essa, né? Que o INSS pediu de novo a suspensão e está pedindo um acordão para ele poder ter um acordo de calcular automaticamente. Isso seria ótimo, porque vocês não precisariam ter que entrar mais com a ação e ter que ir atrás, né? O INSS ia ser o obrigado, conforme o acordo e cronograma validado pelo STF, a pagar vocês dentro do prazo. A revisão de benefício por incapacidade, ela avalia a possibilidade de aumentar também o valor do benefício por incapacidade, levando em conta a possibilidade de aumento de renda. Tem a revisão do teto, que verifica se o valor do benefício está de acordo com o teto estabelecido na época, o mais vantajoso. Tem a revisão do buraco negro, que busca corrigir possíveis erros no cálculo da aposentadoria, levando em conta contribuições realizadas entre julho de 75 e junho de 91. Tem a revisão do auxílio-doença, né? Avalia se o segurado ainda está incapacitado para o trabalho, e, portanto, tem direito a continuar recebendo benefício. Tem a revisão de aposentadoria especial, que verifica se o segurado que trabalhou em atividades consideradas insalubres tem direito a uma aposentadoria com tempo de contribuição reduzido, e muito mais. Então, é importante estar em relação, né? Estar em alerta em relação às revisões que o INSS realiza, e principalmente a revisão da vida toda, que é nova no caso, ajudando vocês a terem benefício ou valor maior, e vocês ainda podem ter todo esse retroativo, né? Então, essa alerta é necessária, afinal, ninguém merece receber menos do que é de direito. Você contribuiu a vida toda para ter um benefício justo, conforme sua contribuição e regra. Então, eles têm que cumprir essa legislação, né? Então, tá aí, informação de utilidade pública. Eu peço o apoio de vocês aposentados e pensionistas que compartilhem esse boletinho mais... o maior número possível, né? Grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, com todo mundo que você conhece, porque muita gente não sabe disso, mas a revisão da vida toda pode se tornar automática. Gente, agora eu quero falar de empréstimo consignado. Os bancos, a maioria, voltaram a liberar empréstimo para aposentado, né? Depois do governo atualizar, aumentar de novo a taxa de juros. A taxa de juros agora cobrada máxima pelos bancos é de 1,97% ao mês. O cartão consignado também está liberado, os juros ficou menor que 3% ao mês, então, agora, quem quiser solicitar tanto o cartão benefício, o cartão consignado, empréstimo novo, se você tem margem disponível, ou você busca um refinanciamento, uma portabilidade, pode chamar nossa equipe que a gente vai te auxiliar, ver se é possível, se tem algum banco desses que a gente tem parceria que estão, né, proporcionando alguma ajuda para você nesse sentido de crédito. E aí, se tiver tudo certo, a gente vai cadastrar sua proposta, vai enviar a simulação, vai recolher seus documentos. É a Loia NSS que cadastra a proposta no sistema do banco para evitar que você caia uma fraude, então, a gente não terceiriza esse serviço, tá? A gente acompanha, a gente envia o link do contrato, todo mundo que faz com a ajuda da Loia NSS recebe o link do contrato, gente. Ninguém fica sem ter o contrato, tá? Então, a gente faz isso, você formaliza com a biometria, que é a segurança maior que tem hoje na contratação pela internet, porque assim ninguém se passa por você, né? A garantia que o banco tem, que é você mesmo que está contratando para ninguém se passar por você e contratar em seu nome. Então, a gente vai dando todas as garantias legais e acompanhando você nesse processo, que a gente sabe que existe muita fraude, muitos, infelizmente, existe muito correspondente financeira, bancos, atendentes, que acabam incluindo taxas proibidas, coisas proibidas, venda casada, aumentando a sua dívida, fazendo empréstimo pessoal junto. Então, tudo isso gera um endividamento muito grande ao aposentado que não estava esperando. Então, a gente gosta de fazer as coisas certas dentro da lei, conforme o que você pediu e necessita. Então, se você tem interesse nesse acompanhamento, ele é gratuito, a gente vai te assessorar até o dinheiro cair na sua conta do crédito, tá? E quem tiver interesse, pode chamar a nossa equipe do Alô NSS, que nós vamos intermediar esse contrato junto ao banco pra você. O link do WhatsApp tá aqui no primeiro comentário, quem não encontrar, pode adicionar o nosso número e chamar a gente no WhatsApp. O DDD é 91, número 98877-0143. Todo mundo é atendido, pode demorar um pouquinho, tá, gente? Então, você tem que aguardar, porque você chamou, existe uma fila de atendimento. Por sermos um dos maiores canais de NSS do Brasil, pelo atendimento ser gratuito, pela confiança que vocês têm com a gente, muita gente contrata a nossa ajuda, pede nossa ajuda e a gente ajuda. Então, por causa desse volume, acaba atrasando um pouquinho aí o atendimento demorando um pouquinho. Mas todo mundo é atendido, 100%, é só aguardar, tudo bem? Agora, eu quero trazer aqui um alerta, um cuidado que vocês têm que ter com o golpe, porque um golpe bastante comum nos locais está relacionado ao empréstimo consignado realizado de forma fraudulenta. A revelia dos aposentados e pensionistas, cujo pedido foi feito em seu nome. E pra impedir que esse cenário ocorra, quem não tem interesse em contratar empréstimo consignado, acesse o site ou aplicativo Meu NSS e verifique se o seu benefício está bloqueado para a possibilidade de empréstimo. Se não estiver, bloqueie. É fácil, é rápido e é pelo próprio site. Pra você solicitar o bloqueio do seu benefício pra empréstimo, pra ninguém conseguir fazer empréstimo em seu nome, acesse o Meu NSS, clique em novo pedido, aí você pesquisa, bloquear, desbloquear benefício pra empréstimo consignado, você vai ler o texto que vai aparecer na tela, siga as instruções, gente, é muito fácil, é só você ler, você vai ver que ele dá o texto, a orientação certinho. Segue a orientação que ele está pedindo, envia os documentos que ele pede, que ele pede geralmente um documento de identidade pra provar que é você que está no aplicativo, preenche o número do seu CPF, e aí você seleciona o desejo de bloquear o empréstimo. Você pode também entrar em contato com a 135, que é a central de atendimento do NSS, e você pode solicitar o desbloqueio quando você decidir fazer algum empréstimo consignado. Então você tem interesse em fazer algum crédito, aí você vai lá e solicita o desbloqueio, e aí você contrata. Depois bloqueia novamente. É importante ter essa segurança porque isso dificulta um bandido fazer empréstimo no seu nome e fraudar o seu benefício. Isso não impede ele de fazer, porque muitos pagam servidores, alguns tipos de servidores, tanto que tem servidor sendo preso, né, pela polícia, porque está sendo investigado que eles estão fraudando benefícios junto com bandidos, né, vendendo dados de aposentado, desbloqueando benefícios sem autorização do aposentado. E aí, para isso não ocorrer, você consegue, pessoal, solicitar esse bloqueio, esse desbloqueio, tudo bem? Então, assim, isso ajuda a evitar, porque é mais fácil eles fazer uma fraude, um benefício desbloqueado, do que um bloqueado. Bloqueado, eles têm que pedir para o servidor. O que está desbloqueado é muito mais fácil. O servidor puxa ali no sistema, vê quem está desbloqueado, passa para o bandido, é um prato cheio para ele fazer crédito em seu nome. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Gente, agora vamos falar da nossa charge do dia, nosso momento de reflexão. O que é aposentadoria, vovô? Do jeito que as coisas vão, é algo que você nunca vai ter, né, Tinho? Gente, essa charge, ela traz uma crítica referente a esse tanto de reforma que passa pela Previdência na intenção de sempre retardar, né, ou seja, dificultar a aposentadoria do povo brasileiro. E cada vez mais, cada ano que passa, fica mais difícil para o aposentado, para o trabalhador se aposentar. E é isso que a charge traz, né, ao invés do avô responder que é um dinheiro que se recebe após muitos anos de trabalho, ele responde que do jeito que as coisas estão sendo, a dificuldade de conseguir uma aposentadoria nos dias atuais está tão grande que talvez, quando ele tiver a idade para se aposentar, nem exista mais Previdência, nem exista mais aposentadoria. Até mesmo porque o futuro da Previdência é algo que está sendo discutido não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. E eu quero saber de vocês, né, vocês também acham difícil se aposentar no Brasil? Vocês acham que é muito complicado a forma que o Brasil adotou de aposentadoria? Deixa aí nos comentários que eu quero ver a sua opinião. E é importante a gente acompanhar bem de pertinho todas as mudanças previdenciárias. É tanta reforma que muita informação se perde. Então, é importante a gente conseguir aí acompanhar tudo isso bem de pertinho, né? Bom, gente, agora eu vou trazer aqui mais uma informação, mais uma notícia para vocês que é sobre os pagamentos liberados. E hoje, nessa sexta-feira, dia 31 de março, tem pagamento liberado para quem ganha benefício até um salário mínimo e é NIS final 5. Então, atenção, você aposentado pensionista NIS final 5 que ganha um salário mínimo. Hoje, sexta-feira, 31 de março, o pagamento está liberado na sua conta. Segunda-feira, retoma os pagamentos dia 3 de abril para o NIS final 6, dia 4 de abril para o NIS final 7, 5 de abril para o NIS final 8, 6 de abril para o NIS final 9 e 10 de abril para o NIS final 0, concluindo os pagamentos do mês de março para quem ganha benefício de até um salário mínimo. E nessa segunda, 3 de abril, começa também, finalmente, né? Finalmente, chega a vez de quem? Vocês que ganham acima de um salário mínimo. Todo mundo que ganha a partir de R$ 1.303, recebe a partir de segunda-feira de acordo com o final do NIS também. Então, finalmente, chegou o grande dia, finalmente, chegou a vez de vocês, tudo que tem data chega, né? É o que diz o ditado. E olha só, o dia 3 de abril, segunda-feira, vai receber o NIS final 1 e 6, que ganha acima de um salário mínimo. Na terça, dia 4, é a vez do NIS final 2 e 7. Na quarta, dia 5, é a vez do NIS final 3 e 8. Na sexta, na sexta, não, na quinta, dia 6, é a vez do NIS final 4 e 9. E sexta e segunda, dia 10, é a vez do NIS final 5 e 0. Concluindo também o calendário de pagamento para quem ganha benefícios acima de um salário mínimo. O extrato de pagamento está liberado para todos. Vocês conseguem consultar através do extrato, através do seu site, Internet Bank, ou através do portal INSS, ou do aplicativo Meu INSS, tá bom? Já está disponível para consulta. Esse mês, os aposentados tomaram um susto porque demorou, né? Foi liberar na semana do pagamento já o extrato. A data breve teve um problema de atualização, mas graças a Deus deu tudo certo. Vocês estão recebendo conforme o direito de vocês. Agora, eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito do 13º salário e também da suspensão dos consignados de 120 dias. Eu vou começar com essa suspensão porque nós sabemos, não é novidade para ninguém praticamente, só para os novos beneficiários, né? Que existe um projeto de lei que é o projeto 4732 de 2020. Nasceu na pandemia esse projeto que ele autoriza que os bancos concedam uma linha especial de crédito consignado de até 20 mil reais para aposentados, pensionistas, servidores e militares durante o período de calamidade pública e os 12 meses subsequentes no pós-pandemia. Então, esse ano estaria ainda dentro da regra desse projeto. Pelo texto, existe uma carência que é uma suspensão dessas parcelas, né? É uma... Você teria até 120 dias para iniciar o pagamento. E a taxa efetiva de juros não excederia 5% ao ano que depois foi alterado para 2,5% ao ano. Essa taxa de juros é impossível acontecer. A gente viu que o governo foi reduzir para 1,7% ao mês. Os bancos já se uniram até os bancos públicos suspenderam consignado para aposentado. Imagina 5% ao ano que não chega nem a 1%, nem a 0,5% ao mês. Então, a gente já sabe que isso é impossível de ocorrer, né? Ao menos que o governo quisesse assumir aí a dívida, fazer algum subsídio, algum planejamento com o banco e pagar essa taxa para o aposentado. Mas, a taxa de juros a gente já viu que ela é praticamente impossível, gente, de ocorrer porque os bancos não vão aceitar. Porém, a suspensão de 120 dias do consignado da folha para que o aposentado tenha um fôlego aí para respirar, se preparar, isso pode acontecer porque, segundo alguns parlamentares que estão próximos do governo, o Desenrola Brasil ele traz a possibilidade de uma margem especial de crédito que essa margem especial ela é para quitar a dívida. Você não pega o dinheiro em mãos. O dinheiro vai automaticamente pagando o boleto para o banco. Então, o banco não fica inadimplente. não tem como você não pagar o boleto porque esse empréstimo vai abater de você todo mês seu salário. Porém, como toda a sua dívida vai ser renegociada, vai dar um prazo de até 120 dias para pagar essa renegociação e aí, gente, vocês vão se beneficiar muito, né? Porque agora o Desenrola Brasil ele depende só de questões tecnológicas. Então, ele já está pronto, já está batido o martelo segundo o governo. Então, a gente vê que vem aí o Desenrola Brasil para poder desenrolar suas dívidas, ele vai socorrer as famílias endividadas, vai estimular a economia, o lançamento do Desenrola Brasil ele está dependendo apenas da finalização do sistema operacional e ele vai ser o programa de renegociação de dívidas que vai liberar um crédito especial, então, não pode chegar até 20 mil? Talvez, vamos ver qual é o texto do projeto que o governo está propondo, né? mas o que a gente sabe é que isso vai beneficiar e muito vocês, isso vai ajudar vocês em vários sentidos, tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Vocês vão poder ter, segundo aí alguns parlamentares, essa suspensão, esses 120 dias, tudo bem? E uma redução da taxa de juros bem grande porque o governo vai usar o tesouro direto para poder ajudar vocês a pagar essa dívida como esse empréstimo pessoal. Então, é uma notícia maravilhosa, é algo que está para acontecer, uma outra coisa que está para acontecer é sobre o pagamento do décimo terceiro salário porque o Lula precisa decidir sobre a antecipação do pagamento, o décimo terceiro é o queridinho dos aposentados porque essa grana extra ela desafoga muitas pessoas da crise, sempre um dinheirinho extra a mais é bom, né? E a discussão agora é na Previdência para ter um décimo terceiro também para os beneficiários do BPC, o que vai ajudar muitas pessoas. muita coisa está para mudar no décimo terceiro tem a questão da antecipação do décimo terceiro que pode sair a qualquer momento tem a questão do BPC Loas que pode ter direito a um décimo terceiro tem a questão do Auxílio Brasil que pode ter direito a um décimo terceiro tem a questão do aumento salarial a partir de maio que vai impactar a parcela do décimo terceiro tem a questão da isenção do imposto de renda da faixa de isenção que vai atualizar em maio que também vai impactar os pagamentos se o Lula não antecipar agora para maio tem o calendário diferenciado depois desses três anos de pandemia tem um calendário diferente vocês iriam receber a primeira parcela em agosto e a segunda em novembro então muitas alterações só foram seis alterações no décimo terceiro esse ano e você precisa se preparar para você entender como que ele está funcionando eu aproveito para convidar você a seguir o nosso Instagram a gente tem lá o Manual do Idoso Oficial é uma marca que nós criamos para ajudar você aposentado pensionista sair das dívidas e ter dinheiro sobrando na melhor idade o link está aqui no primeiro comentário para vocês poderem ficar mais fortes em relação às dívidas e uma dica importante que eu vou trazer para vocês para encerrar o boletim de hoje é por que os remédios genéricos são tão baratos você confia em medicamento genérico ou você acha que eles são mais fracos você acha que eles são diferentes vai comentando aí só para você ter essa informação para quem ainda tem dúvidas sobre os genéricos os medicamentos genéricos eles não são novidade quase todo mundo conhece eles são mais baratos que os produtos de referência esses remédios são muito úteis para quem quer economizar no entanto devido a essa vantagem de preço baixo muitas pessoas tendem a questionar a eficácia dos genéricos saiba que não há razão tá gente saiu aqui a notícia saiu a reportagem saiu estudos que os genéricos eles são vendidos há mais de 20 anos no Brasil médicos e farmacêuticos confirmam que funciona exatamente como remédio de verdade né ou seja o original e os genéricos contém os mesmos princípio ativo na mesma dosagem e forma farmacêutica das versões de marca original eles também possuem desempenho e segurança iguais todos comprovados cientificamente pelo órgão regulador que é a Anvisa e os aposentados precisam de muitos medicamentos muitas vezes e vale a pena dar uma conferida no genérico porque ele pode chegar aí a uma boa redução no bolso né então se você estiver em dúvida na hora de comprar um medicamento e não soubesse pode trocar o produto da marca por um genérico que a farmácia possui com a mesma fórmula ou qualquer outra dúvida sobre medicamento fale diretamente com o farmacêutico porque ele é o especialista mais qualificado em inovação para responder essas suas perguntas tá mas o paciente pode inclusive solicitar a troca ao farmacêutico ou seja quando o especialista verifica a receita e substitui o primeiro medicamento de acordo então isso é permitido por lei tá bom respondendo a chorada do dia que foi enviado pela nossa querida escrita quinha do Rio Grande do Norte de Natal o que é o que é que dá um pulinho para cima e se veste branco a resposta é a pipoca gente porque o milho ele pula ele dá um pulo para cima e aí ele fica revestido de branco porque ele vira pipoquinha então tá aí a pipoca comenta se você acertou se você errou esse foi o nosso boletim da manhã não esquece de se inscrever no canal deixa seu like compartilha a tarde eu volto porque tem live ao vivo para vocês um beijo grande até logo